O que é que você se perde? Exposed, mano. Cara, não é. É o mesmo dos caras. Eu não sei. Não, não é. Eles parecem que são piores que os outros. Pronto, bate neles pra ele não... Bate no Brian. Foi. Bate no... Não, mano. É injusto, hein? Eu ia dar o pulso dele. Um deles deu rage e para! Daniel! Pois é, não tanco não, amigão. Agora eu tanco. Levei um. Você se pulou? Deu certo, tudo certo. Confia. Não! Não, cara, eu não vi, não. Não, porque que eu caiu? A Brian, sua cabeça grandona. Obrigada, Daniel. Você, sua cabeça. Essa sua cabra, eu só digo aonde. Parece um de rubu. Obrigado. De nada. Não! Ai, que... Ô, Zé, que sacanagem, mano. Não gostei dessa sua atitude, mano. Achei muito ofensivo. Caguei. É isso aí, mano. Speed run. Quem fazer o ponto primeiro, vence. Vambora. Que é isso, velho? Os blocos todos sumindo. Que é isso, velho? Não. Daniel, a gente vai perder o ponto. Fodeu. A gente vai perder muito. Não. Daniel, a gente é muito bom, né, velho? Pela primeira vez, a gente vai ter que trabalhar em equipe, Daniel. Beleza, beleza. Caminho de sopa pra nós. Sopa. Eu caí. Caí num lugar muito estranho. Não. Eu vou fazer mais um. Nossa, eu tô carregando demais essa equipe, meu Deus do céu. Ah, sai fora. Sai de perto de mim. Matei um. Nossa. Não. Foi tudo planejado. Confia. Exatamente, exatamente. Vai, vai. Nossa, eu consegui cair. Eu vou salvar a gente, não tomar ponto. Isso. Tudo planejado. Foi ao mesmo ponto, né, Brian? Você tinha que botar melhores momentos, o trago, ok? Se você cair, esse foi o melhor momento, eu vou colocar. Eu vou colocar você falando. Você tinha que colocar melhores momentos e você bate a cara no bagulho e morre. Mentos, o trago, ok? Olha, se você não fizer, é que você é gay. Então, eles passaram. Não, mas... Você viu a ponte que eu fiz ali nesse meio tempo? Eu vi. Os caras ignoraram a existência da ponte. Como assim? Talvez. Ah, Daniel. Ah, não. Deixa esse cara passar, não. Ah, velho. Minha ponte. Certeja da ponte. Só vai, só vai. Você não matou ninguém, não, né? Você morreu. Mata, mata, mata. Ah, é uma palavra muito dolorosa. Esse cara tava chegando, velho. Olha os bloquinhos dele ali, velho. Ele subiu na minha ponte. Desculpa, Bruno, não deu. Brian. Você me chamou de Bruno. Ele morreu. Eu sei. Eu vou brincar. Socorro. Não. Mata esse cara, velho. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil, né? Então. Ah, tá. Easy demais. Também fiz na última, seu corpo. Ah, eu amo esses dois. Eu amo esse ferro, então. Eu amo esse ferro, então. Eu fiz uma torre de três. Tá, Priolo. O cara fazendo uma pontezinha ali, velho. Se der tempo. Tá. Não. Não. Eu, eu. Tá me ferrando. Como assim, velho? Um ponto, um ponto. Com certeza são. Ui. Porém, amigo teu, é coisa cena. Sei. Sei que... Nossa, eu tive que matar o... Tive que trabalhar de matar os dois ainda. Vou ter que fazer o ponto dessa merda? Ah, tá. Cala a boca. Não tanca. Efeitos especiais, mano. Eu fiz todos os pontos da partida anterior. Oh, se tu tivesse um bloqueado. O cara se autobloqueando. Se você tivesse um bloqueado. Cadê você, velho? Eu tô aqui, fazendo as diversões. Aqui é onde, porra. Ah. E fazer ponto, né? Ah, não, 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 não. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Ah, é foda com a gente ter carregado o time, né? O cara me trancando, mano. Tudo bom com o cara aqui. Tu pegou aqui. Essas são os efeitos especiais, velho. Eu vi, mano. Esse daí foi real. Esse daí não foi... Não, fiquei no cantinho. Que não me ligam no cantinho ali, velho, não. Ah, filha da botão, pô, nem vi. Não. Ah, olha. O cara fez o bloco. Oh, velho. Vou cortar todos os seus pontos do vídeo, mano. Eu vou... Nossa, se eu fizer isso, eu nunca mais jogo. Eu vou fazer Photoshop, mano. Vai colocar Master Miss G.S. Scored, mano. É isso. Pronto. Eu acertei aquela flecha completamente. Não coloca bloco, por favor. Não coloca. Ai. Boa, né? Boa, 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 boa. Confia. Protege nós aí na amizade. Viu? Protege nós. Se não fosse eu. Se não fosse eu. Se não fosse eu, a gente teria tomado claro. Claro que fui eu, cara. Aí a gente... Por favor, brigadores de Minecraft, The Second, o Brian. Ó, te ajudei, hein? Te ajudei, hein? Vai, vai, vai. Precisa fazer ponto, hein? Muito fácil. Muito fácil. Ah, tá. Nossa. Tô carregando esse time, velho. Nossa. Eu tenho... Nossa, se eu não tivesse matado que esse coisa, velho. Tô carregando, né, mano? Tô carregando, velho. Ah, não... Ah! Carrega de novo, velho, agora. Não. Carrega de novo. Se fizer ponto, é corno. Não, mas você troleou os caras. Vai, por favor. Vai, por favor. Meu Deus, não deixava eu entrar. Que isso aí, né? Que isso aí, velho? Não. Planejado. Fez drag-click ali do nada. Nossa, vai. Mano, mano, esses caras... Tu é muito trash, mano. Não tem como. Tá falando o cara que não faz ponto. Foi só falar, velho. Tô carregando. Eu vou fazer o ponto da vitória. Não vai, não vai, não vai. Não vai mesmo. Mas não vai, mas não vai. Só se esses caras deixar, né? Só se esses caras não fizer nada com você, né, velho? Ah, não, moleque. Não! Eu fiz quatro. Eu fiz quatro, xeré. Mas e eu que fiz o ponto de você ganhar? Não importa. Eu fiz a maior parte. Se eu não fizesse, a gente poderia ficar no... Nessa de... O resto da vida os caras virarem. Não. Aí, ó. Make trash. Nossa, por favor, alguém bate nele. Carreguei o time, mano. Você toma atrás de mim, velho. Eu olho em batalha. Então. Tá pregando. Os caras estão fazendo um castelinho aqui, velho. What the fuck? Nossa, mano. Os caras estão fazendo um castelo, velho. Nossa, mano. Fica preso aí. O que que os caras estão... Beleza. Nem mim, eles acertam. Boa, boa. Tem que carregar esse time, meu Deus. O que que os caras estão fazendo, velho? Eles estão fazendo um tower defense, velho. Não é possível. Os caras estão jogando um tower defense aqui, velho. Um de bridge, mano. Olha isso. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Eu combi o cara pro Oblívio, moleque. Nossa, mano. Acho que eu tô carregando, hein, velho. Não queria falar nada. Contact. Nossa. Isso, isso, isso. Olha, gente, eu tô aqui, tá? Ignora o braço. É muito bom esse cara. Eu vim tentando bater. Enquanto você tá passando de ladinho. Ah, não. Eu fiquei lá agachando pra eles. Eu tô lá. Eu vou bater no seu. Não, não, não. Ai, com licença. Que coisa. Que coisa. De novo. Que coisa. O cara é coando, moleque. Ah, não, mano. Eu vou fazer plant. Oxi. Não vou, não. Nossa. O cara ainda tentou. Ai, ai. Tem que ficar carregando esse tiro, velho. Que ferral. Que ferral, velho. Vamos usar a ponte deles. Consegui. Ui, Daniel. Eu não. Eu atrasei eles, vai. Eu atrasei eles. Eu atrasei eles. Tá de nada. Vai avançando que eu vou consertar essa merda aqui que você fez. Você ferral. Então, eu tava te seguindo. Eu tava muito perto. Eu vou ficar atrás, velho. Marca o ponto, ó. Eu vou ficar aqui escondido. Eu vou ficar escondido. Os dois conseguem cair no mesmo lugar, velho. WTF? Eu ia cair primeiro. Isso é que eu tava escondido, velho. Ficou um lá, velho. Ele tava ficando primeiro. Como é que os caras conseguem cair no mesmo lugar? Eu achei que eles ficam caindo de propósito, né? Deve ser. Filho da mãe. O cara tá caindo demais, velho. Pode ir avançando. Pode ir avançando. Não, velho. Você tem que me ajudar a matar os caras daqui. Como é que eu vou avançar se eles estão aqui? É um cara aí, velho. Ariki. Mata ele. Obrigado. Tá preula. Esse cara tá de hack. Easy demais. Obrigado, obrigado. Easy demais. Carreguei. Nossa, eu nunca mais defendo esse... Esse bagulho. Ficou pelo bonde, eu tô ligado. É, né? Eu que errei, não. Nossa, agora você tem hora que me traz depressão. Tem hora que você sinceramente me traz depressão. Foi mal, mas eu carreguei. Desculpa. O cara me tampou. Não, foi pouco. Nossa, o cara ainda me atrasou. Eu diria que eu estar a carregar no Steam, né, mano? Não vou mais atrasar ninguém. Não, tô brincando. Tô brincando, amiga. Não, agora eles passam. Pô passar, velho. Linda, linda. Bate nele, gente. Bate nele, gente. Eu tô indo atras. Se tu fizer o ponto da vitória de novo, eu quito. Agora você tá indo, né, seu gado. Não, alguém bate nele, gente. Por favor, por favor. Na moral, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, coloca a boca aí. Pode colocar, que eu tô atrás. Não, vai se fazer um bagulho. Tem um cara fazendo ponte ali, velho. Tem dois nimin. Não. Vai, vai, vai. Mata, mata o Brian, mata o Brian, mata o Brian. Não. Toma, então. Acertei, acertei, né? Tomei o outro também. Boa, Daniel. Você resistiu a flash. O cara que destruiu na ponte que ele mesmo fez. Boa, moleque. Tá bom, né? Pode deixar, galera. Tá caro. Tá caro. Eu não caí, né? Nem o Brian. O final é meu. Sai fora. O ponto da vitória é meu. O de vitória é meu. Você não tomou knockback. Por quê? Por que que eu caí? 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 Por que que... Você morreu, né? Muito trash. Ai. Boa, time. Bate no Brian. Bate no Brian. Porra, derruba. Brian, cacete. Easy demais. Easy demais. Correguei, porra. A gente já tá com 10. Já quita. Não, Daniel. Você começou a botar bloco muito tarde. Tem que começar mais ou menos no meio. Não, os caras meteram um já quita. Você já comeu? Já comi. Salve. Quita! O cara tretando comigo e se fazendo... E fazendo... Nossa. Daniel, você começa a atradar. Agora eu tô com medo. Não. Não, mano. Depois desse momento. Eles têm escada pro bagulho que eles fizeram? Não. Tem um cara passando. Ah, passou. Nossa, acertei ainda. Eu matei ele. Não, eu caí sozinho, vai. Não, eu também caí sozinho. Ah, agora. Ah, deu um tiro nele. Ah, ele errei. Eu errei. Suco bom. Cara, peraí, Daniel. Vou fazer um bagulho aqui. Só vai. Vai fazer suas coisas aí que eu vou fazer um bagulho. Vai conseguir matar? Olha, consegui matar. Muito forte. Tá aí. Tá aí um passando, Daniel. Eu não ouvi passando, moça. Ah, você tá atirando, velho. Já. Quota. Aí, Daniel. Foi só você falar, moleque. Por que você teve que falar isso? Ah, Daniel. Você tá no mesmo lugar que eu fui. Merda. Ah, mano. Não, não, não. Eu errei o ângulo na última parte. Odei minha vida. O que você faz? Os dois comigo. Eu tô indo fazer ponta, amiga. Ah, peraí. Por que você foi falar? Daniel, tem dois comigo. Rumi os dois. Só pelo menos isso. Olha, amiga. Ainda não liberei a... Carola. Nossa, Daniel. Não liberei a função teleporta. Dá void, dá void. Dá void. Nossa. Oxi. GG, né? GG, né? Você vai ver o GG. Vamos ver o GG. A gente vai ver o seu GG. Calma aí, porra. Calma aí. A gente tem que bloquear a ponte deles. Um caiu e foi pro nosso bypass. Mata ele. Tá matando ele, né? Não. Daniel, mano, se tu tiver falado o Kita com eles e a gente perder... Ah, não, véi. Não vai acontecer, não vai acontecer, não. Vai. Vai, Daniel. A culpa é sua. A culpa é toda sua. Ah, tinha um bloco de PV. Vai, Daniel. Não, cara. A gente vai perder por culpa sua, véi. Parece que você lançou maldição, seu curva. E tem um outro do outro lado, véi. Não, não, não. Não. Aí foi inteligente, hein.